Olá heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os nossos vídeos de mangá de Boku no Hero Academia, My Hero Academia. Dessa vez a gente vai dar uma olhada no capítulo 272, um capítulo que está elevando o nosso conceito dos poderes dos heróis. Todos eles agora estão evoluindo ainda mais o seu poder, isso representante dos heróis e dos vilões também. E a gente vai ver tudo isso aqui nesse vídeo de hoje, eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo, é claro. Se inscrever no canal se ainda for novo por aqui, se não for novo dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. O capítulo se inicia com uma visão de Shigaraki Tomura, ele estava acordando, ele estava despertando, depois de aparentemente ter perdido a sua vida no meio daquele experimento. Aquela máquina deveria mantê-lo vivo, mas depois que saiu dali ele parou de responder, até que do nada o seu poder passou a se mover dentro dele e assim ele despertou. Shigaraki Tomura então estava tremendo ali em meio àquela grande batalha. Então, neste ponto, a gente passa a ir pra um local completamente diferente. A gente estava vendo todas as cidades e estávamos num lugar agora um pouco afastado de onde ficava o hospital onde todo esse combate entre heróis e vilões estava acontecendo. Mesmo assim, ali a gente tinha um presságio da mudança, tudo o que estava por vir a acontecer. Boku no Hero Academia, capítulo 272. Bom dia. O capítulo se inicia com a Moika Midi, a Burning, que faz parte do escritório do Endeavor, gritando, alertando todo mundo. Ela falava que se tivesse alguém ali na proximidade, ali na vizinhança, que estivesse passando por algum tipo de problema de mobilidade, era pra ir em direção a ela agora e falar imediatamente. Ela estava ali tentando salvar a vida de todo mundo. Enquanto corria por aquele lugar, ela sentia que toda aquela área poderia se tornar um grande campo de batalha contra os vilões. Ela, acompanhada por alguns estudantes, alunos futuros heróis, começava a dizer que ali perto havia algumas vãs policiais, alguns ônibus da polícia. E eles então iriam nos acompanhar a partir daí, pra sair daquele local, pra sair do meio daquela cidade. E eles diziam pros jovens heróis que estavam na sua frente, que tudo bem, eles aceitavam aquilo e ainda agradeciam, inclusive dando um bolo de chocolate pra ele. Mesmo assim, quem estava na frente era o Bakugo, e ele então rejeitou o bolo, dizendo, Não, isso aí só vai fazer minha boca secar, vai embora agora, sai daqui. Mas por sorte, a Auroraca também estava por ali, e ela dizia que era muito amável da parte da senhora dar esse bolo pra eles, e por este motivo, ela ia aceitar e comer com grande prazer. Aparentemente, a situação estava bem tranquila ali, e todos os heróis estavam conseguindo tirar os civis dali o mais rápido possível, não só isso também. Como eles também se preocuparam em buscar todos os animais da proximidade, e tirar todos dali. Eles não podiam deixar ninguém correr nenhum tipo de risco naquele lugar, então os heróis estavam verificando do seu modo toda a proximidade, até ter certeza que todo o distrito, todas as estradas por ali, estariam completamente evacuadas. Todos os times de futuros heróis, pouco a pouco, se comunicavam entre si. O grupo da Neijiri começa a avisar que eles também tinham terminado toda a sua missão, e assim toda a área estaria evacuada. E o Iida diz a mesma coisa. O Tenya começa a questionar se ninguém foi deixado pra trás, ou se ficou na casa de repulso. Eles precisavam verificar em qualquer lugar, e em qualquer casa que estivesse por ali. Mesmo assim, ele usaria o seu poder, a sua velocidade, pra verificar e fazer uma inspeção casa por casa. Eles tinham que ter total certeza. Todos estavam se esforçando muito, os heróis estavam tirando todos dali, e a gente via todo o grupo do Midoriya, e eles estavam pedindo pra o pessoal manter a calma, sem correr e sair em fila. Eles queriam que todos aguardassem no abrigo aos arredores da cidade. Só que enquanto tudo isso estava acontecendo, o Midoriya estava um pouco distraído, pois em sua mente uma voz estranha havia surgido. Alguém estava dizendo. Cuidado, ele está vindo. Midoriya, neste ponto, já estava completamente fora de si, ele não estava conseguindo entender direito o que estava acontecendo, e o Todoroki chama por ele, questionando o que foi, se perguntando o que estava acontecendo com ele. Enquanto o Todoroki estava preocupado, o Bakugo estava gritando do fundo. Você só está relaxando, hein? Qual que é a sua desculpa dessa vez? Mas Midoriya não estava relaxado, na verdade, ele estava suando o frio. Aquele garoto estava assustado como nunca esteve. E enquanto isso, a voz continuava dizendo. Nós temos que parar ele imediatamente. Midoriya, neste ponto, já consegue entender de quem era aquela voz, de onde estava vindo. Era o antecessor dos antecessores, o primeiro One For All. Era a voz dele que estava em sua mente, era ele que estava falando com o garoto. E o Midori, enquanto andava um tanto quanto distraído por aquelas ruas, ele começava a pensar que aquele cara já não fazia contato, e nem interferia em nada desde aquela última vez. Já faziam um bom tempo. E enquanto isso, enquanto o garoto andava preocupado, aquela voz continuava. O primeiro usuário do One For All dizia que o contra-ataque em breve estaria chegando. E eles não tinham muito tempo para conversar sobre isso. Todo mundo, obviamente, percebia que o Midoriya estava se comportando estranho. Aorara vai em direção a ele e chama pelo seu nome, mas o garoto não estava conseguindo nem mesmo prestar atenção. O seu olhar naquele ponto só demonstrava medo. E então ele continuava escutando. O primeiro usuário do One For All dizia que o poder estava aumentando. Ele estava se liberando das ataduras da humanidade. Neste ponto, mesmo estando bem afastado, o Midoriya consegue entender. O primeiro usuário começa a dizer que estava surgindo um ser transcendente. E Midoriya já sabia onde estava surgindo e como estava surgindo. O garoto para no meio da rua e começa a olhar em direção ao hospital. Ele sabia sobre Shigaraki Tomura, o inimigo sinal. E então a gente volta para dentro do hospital neste momento. E a gente vê o X-Less olhando um pouco surpreso, um tanto quanto assustado. Ele não estava entendendo direito o que estava acontecendo, mas ele estava vendo Shigaraki Tomura se mexendo. O herói corre imediatamente em direção ao vilão, que estava ali coberto por aquele líquido, mas agora já tinha parado de soltar. X-Less começa a segurar o Shigaraki Tomura para entender o que estava rolando por ali e como aquele garoto estava se mexendo. Mesmo assim, o herói notava que estava muito frio. E enquanto isso, a gente vê o Present Mike. Ele continua correndo com o Doutor nos braços. Ele estava segurando aquele cara enquanto arrastava pelos corredores subterrâneos daquele hospital. E enquanto isso, no andar de cima. A grande batalha entre os heróis contra os vilões continuava. A gente via todos os grupos se enfrentando ali. E os heróis, neste ponto, já demonstravam ter toda a vantagem no meio do combate. Eles estavam à frente e, por este motivo, unidos, eles conseguiam vencer todos os vilões. Estavam, inclusive, trabalhando juntos o Aizawa, Ryukyu, a heroína dragão, o Endeavor e também o Gran Torino. Todos os heróis de mais alto nível estavam conseguindo segurar aqueles vilões. E é então que o Present Mike levando o Doutor chega ao topo. Ele chega àquela porta que agora já estava completamente destruída e se dá de frente a todos os outros naquele combate. O Doutor agora estava com uma expressão completamente diferente de antes. Ele estava encarando o Present Mike e aquele herói encarava ele de volta, agora tendo em vista sua vitória. Só que mesmo assim, até este ponto estava fácil demais. Os dois aparentemente ainda não sabiam, mas algo estava se aproximando. Viemos então em direção ao local que eles estavam, uma grande explosão. Todo aquele lugar estava caindo, todo estava se destruindo, na verdade se desintegrando. Aquele hospital, na verdade a biblioteca daquele hospital, estava virando pó. Tudo aquilo estava ruindo. E o Present Mike não entendia direito o que estava rolando. Ele estava completamente assustado e surpreso naquele momento. E enquanto isso, o Doutor pisa firme no chão e depois começa a sorrir. Ele estava gargalhando. Aquele homem naquele ponto acreditava que todo aquele local ia cair por cima dos dois. E assim o herói que tinha o derrotado iria perder sua vida. Só que levou apenas um instante, apenas um segundo. Para o Grantorino chegar saltando em toda velocidade e conseguir segurar aqueles dois. Ele agarra o Present Mike imediatamente e começa a levar ele para bem longe. E então a gente começa a ver que tudo ali, exatamente tudo, estava sendo destruído. Tudo estava ruindo e estava quebrando. Todos os potes e cápsulas por aquele lugar estavam por algum motivo sendo destruído e vazando. E é então que Grantorino percebe exatamente o que estava acontecendo. Vendo tudo aquilo, ele começa a pensar que aquela era a individualidade de desintegração do Shigaraki Tomura. Mas mesmo assim, ele não estava entendendo direito. Ela estava se espalhando por coisas que ele nunca, jamais havia nem mesmo tocado. Então Grantorino não conseguia entender o que estava rolando. E enquanto isso, eles percebiam que aquela não era a única coisa que eles não sabiam sobre o que estava acontecendo. Não tinham nenhuma informação. Nenhum dos heróis estavam cientes sobre o aprimoramento daquele vilão. Sobre o seu fortalecimento. E imediatamente eles já gritavam para todos que agora eles se refugiem e não tocassem de jeito nenhum em nenhuma das rachaduras. Um único toque poderia ser o suficiente para que eles acabassem perdendo a sua vida. Neste ponto, nós voltamos para fora, novamente, para aquele local um pouco distante. E vimos o Midoriya completamente assustado enquanto gritava pelo hospital. Todos os futuros heróis haviam parado para observar algo completamente assustador. Todos eles estavam chocados. Ninguém estava entendendo aquilo, nem mesmo esperando por aquilo. E depois disso, a gente viu o hospital. Todo aquele lugar estava ruindo e ao mesmo tempo sentíamos uma atmosfera sombria. Todos estavam esperando pelo pior. E dentro daquele local continuava, é claro, uma destruição sem precedente. A desintegração estava tomando tudo e todos os heróis e ajudantes de heróis, todos eles tinham que sair o mais rápido possível. Eles estavam tentando escapar dali e sair do meio daquele lugar que estava caindo, ruindo, sem ser pego pela desintegração. A Isao, então, e todos os outros continuam correndo até que a Ryuko Tatsuma, a heroína dragão, consegue voar o mais rápido possível em meio a todos eles. Ela olha para a Isao e diz, vamos, subam logo. Ela conseguiria levar todos para fora. A Isao, então, rapidamente já utiliza sua manipulação de fita para jogar bandagem para ela e assim conseguir sair daquele local antes de ser pego por uma rachadura que passou bem perto. Neste momento, a gente via que tudo estava sendo destruído, inclusive os próprios aliados dos vilões. Um dos nomos que estava se segurando para não cair por aquele lugar acabou sendo pego pela desintegração. Foi apenas um pequeno instante enquanto o dragão Ryuko passava e ele então deixou de existir. Víamos a Isao flutuando e ele havia escapado por muito pouco. Todo aquele local estava ruindo completamente e nem mesmo todos os heróis conseguiram escapar. O herói Crush tentando ajudar a Isao e todos os outros acabou sendo pego pela desintegração. E então, sabendo que todos estariam bem, ele partiu sorrindo. Ele deu adeus à sua vida enquanto se despedia alegremente de todos os seus companheiros. E ali, a gente via a heroína dragão conseguindo escapar com alguns heróis. Neste momento, a gente vai para um outro lugar, para o outro lado. E vemos que Endeavor e Mirko também estavam conseguindo sair dali. O grande herói número 1 com as suas chamas consegue salvar a heroína com ele e sair imediatamente daquele local, flutuando o mais rápido possível para fora. Vemos também que o perigo não havia passado para Isao e todos os outros. A heroína dragão continuava voando por aqueles corredores tentando pegar o máximo de heróis possíveis. E assim salvar a todos da desintegração. Ela estava correndo o mais rápido possível e já carregando um bom número de heróis. E enquanto isso, a gente voltava para Present Mike. Ele que já estava voando junto à heroína dragão começa a ouvir do doutor. Vocês nos derrotaram completamente? Sim, exatamente neste tom. Ele não estava afirmando, mas também não estava questionando. Enquanto isso, uma grande destruição acontecia em todos os lugares daquele hospital. A recepção estava ruindo, estava caindo aos pedaços. Enquanto tudo que estava ali estava sendo completamente destruído. Vemos que do lado de fora, todo o prédio já estava prestes a ir abaixo. Vemos alguns heróis tentando resgatar o máximo de pessoas possíveis que estavam dentro daquele hospital. Salvando os inocentes e tirando os leitos. E enquanto isso, a gente também via que aparentemente nem todo esforço estava sendo suficiente. Alguns vilões e também heróis, todos eles estavam sendo pegos pela desintegração de Shigaraki. Aos poucos deixando suas vidas. Vemos todos os heróis se forçando ao máximo para escapar daquele lugar e conseguir salvar os inocentes. Enquanto víamos também vários veículos sendo completamente desintegrados. Os heróis continuavam correndo, saltando, tentando passar o mais rápido possível. E mesmo assim, o esforço ainda parecia ser em vão. Olhando para trás, eles conseguiam ver toda a desintegração destruindo tudo. Algo que eles nunca tinham visto antes. Neste momento, voltamos a ver todo o hospital e também os arredores. Tudo sendo completamente destruído. O caos total. E então, a gente continua ouvindo a voz do doutor. Ele dizia que todo o seu trabalho esforço. Ele havia tomado várias medidas para garantir que esse dia ocorresse bem. E agora, em meio a todo aquele caos, eles estariam prestes a testemunhar algo incrível acontecendo. Ou melhor, ele dizia que agora todos teriam Shigaraki Plus Ultra. Ele havia despertado. E então, a gente vê que Shigaraki Tomura realmente tinha acordado. E ele estava utilizando daquele local bem afastado a sua individualidade. E estava conseguindo atingir todo mundo de uma vez só. Naquele ponto, em meio a toda aquela destruição, que agora já estava até mesmo afetando a cidade. Tudo estava sendo completamente destruído. O doutor dizia que tudo o que os heróis construíram em meio a todo esse tempo, Shigaraki Tomura irá desfazer ao acordar completamente. Tudo o que os heróis conhecem iria ser completamente destruído. E a gente então voltava a ver o doutor gargalhando muito, sorrindo muito, enquanto chorava de emoção. Ele dizia que com certeza a vitória era deles, a Liga dos Vilões venceu, o All for One venceu. E então a gente vai para um outro local onde os ajudantes, os futuros heróis, estavam lutando com tudo. Midoriya, neste ponto, já havia entendido o que estava acontecendo e já havia entendido que ele precisava salvar todo mundo. Naquele ponto, o garoto do One for All consegue evoluir o seu próprio poder, despertando um poder novo. Ele agora atingia 45%. E então utilizava o St. Louis Smash Air Force. Ele ia para cima com tudo, ao mesmo tempo que se movimentava o mais rapidamente, tentando salvar todos que conseguia. Finalmente, Midoriya havia despertado mais poder. Acontece que o maior dos vilões de todos os tempos também havia despertado. Os heróis corriam um grande perigo, mas mesmo assim eles não paravam de lutar. Bakugou gritava para que todo mundo saísse correndo o mais rápido possível, ou agora. Enquanto Burnie, preocupada, chamava para o Endeavor. Perguntava se ele estava ouvindo e se ele estava ciente do que estava acontecendo ali. Mesmo assim, quem estava mais ciente neste ponto deste novo poder era Midoriya, que já havia pressentido tudo aquilo e sido alertado pelo primeiro usuário. Ele olhava todos e dizia, por favor, todos vocês, corram. E assim a gente termina o capítulo 272 de Boku no Hero Academia e vê que algo novo está acontecendo. Agora todos estão correndo um grande perigo e este é um dos acontecimentos mais sinistros de todos os tempos. E é claro, vamos ver como vai se desenrolar no próximo capítulo, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau! Tchau!